Música E aí Henrique, e aí garoto, toca aqui Conta pra mim, como é que surgiu essa ideia? Não, a gente tava lá de boa, a gente gosta pra caralho de adrenalina Alguém deu uma ideia lá Aquele menino ali deu uma ideia Por favor de paraquedas Bora lá, é isso aí Marcamos o dia, viemos Show de bola, vem no lugar certo Tá amarradão, entendeu o treinamento? Entendi Eu sou o Renato, mano, vai Henrique Bora voar Bora, partiu Música E aí, vamos decolar? Vai Parabéns 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 Aé, galera Aê, garoto Aê, garoto E aí, garoto E aí, garoto Olha aqui. E aí, garoto? Partiu, só bora, só bora. Tá ficando alto? Tá ficando pra caralho, velho. Chegou na metade. Na metade? É. Beleza? Bora mais, bora mais. Vamos subir mais. Tá ficando alto, tá? Tá ficando alto, tá? Tá ficando alto. Run and tail all of the angels This could take all night Think I need a devil to help me get things right Hook me up a new revolution Cause this one is a lie Sat around laughing to watch the last one die Now I'm looking to the sky to save me Looking for a sign of life Looking for something to help me find out right Olha aqui. Valeu, garoto? Valeu demais. Tudo junto? Valeu. Legal, legal, legal. Aí, volta. Deixa aí. Volta. Cara, a sensação do caralho. Deixa a esquerda, bem forte. Deixa eu dar um 360, deixa aí. Deixa a estampura. Isso, vai lá. Boa. 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 Boa, Goura. Boa, Goura. Boa, Goura. O Enrique. Agora eu tô indo aqui pra câmera. Tá curtindo? Boa. Boa. Boa, que é direito. Boa. Boa, mano. Boa, mano. Boa. 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 Muito louco, sensação do caralho Parabéns, bem-vindo a São Paulo por aquele dia Show garoto